Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe, meu cabelinho do Adolfo tá foda. O Adolfo, é. Negócio é o seguinte, ó. Antes de tudo, olha essa peita do Nottingham Forest, da floresta de Nottingham. O grande Borussia. Borussia é o maior Borussia da Alemanha. O maior Borussia da Alemanha, é verdade. Vai lá na Food Fanatics, link na descrição e no primeiro comentário. 10% de desconto na loja inteira no cupom FUTILINHAS10 e compra acima de 200 reais. E quer ganhar mil reais aí pra gastar na Food Fanatics? Então vai aqui embaixo, vai no Instagram, segue nós e a Food Fanatics. E aí, eu vou falar de novo, o link tá aí porque tem gente lá no meu Instagram perguntar Cadê o negócio? O link está aí na descrição e no primeiro comentário. O link está aqui embaixo. Se você não entendeu, vai direto pra lá. Só clicar, vai direto pra lá. E se você quer essa chuteira aqui também, o link também tá na descrição e no primeiro comentário, tá bom? Negócio é o seguinte, ó. Notícias. Notícias fervendo. Tá querendo fazer a seleção lá, hein? É. O Milan está interessadíssimo em vários jogadores brasileiros. Vários, vários, vários. Por quê? Porque o Leonardo, que é o gerente de futebol do Milan. Ele nasceu no Brasil. Ele é BR. E aí ele tem um olho muito mais atento no futebol brasileiro. Mas assim, o Milan tem um histórico de ter muitos brasileiros famosos que jogaram no Milan e fizeram sucesso. É mais ou menos assim. Milan Brasil, Inter de Milão e Argentina. Serginho, Cafu, Keikei, Leonardo, Ricardo Oliveira, Ricardo Oliveira, o zagueiro Alex, Alex, vários jogadores brasileiros. O Dida, Daida. Pois é, muito jogador brasileiro fez. O Tigão, irmão do Kaká, não pode nem esquecer. O Thiago Silva. O Tigão foi lá só porque era irmão do Kaká. Robinho. Mas teve vários, vários, vários brasileiros. O Ronaldinho, não vou esquecer o Ronaldinho. O Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno também. Vários brasileiros jogaram na história do Milan. Praticamente, é difícil um brasileiro ir pro Milan e sair mal, né? O Pato. Até o Pato foi bem no Milan. Até o Pato. Atualmente o Paquetá está jogando bem, embora tenha machucado. Machucou, hein? Desencama ele. Aí, como você viu na capa, o Milan quer. Quer, de qualquer jeito, o David Neres. Bão, hein? Só que tem uns poréns aí nessa história. O Milan pretendia pagar até 50 milhões de euros pelo passo do David Neres, né? O Ajax talvez negociasse por um valor um pouco maior, porque já tinha recusado uma oferta de 43 milhões em janeiro. Só o Ajax segura dá pra vender um pouquinho melhor. É, do Xangai Chupeta, que é o Guantos Evergrande. Foi em janeiro. Quase o David Neres foi. Dá isso. Mas acabou ficando. Graças a Deus. Graças a Deus. Aí, o David Neres recentemente jogou muito contra o Real Madrid. Fez gol, inclusive. Foi convocado. Foi muito bem. É. Convocado, jogou bem, né? Mudou o jogo quando entrou, inclusive. E já valorizou o passo. Valorizou o passo. Então, provavelmente, o Ajax vai querer uns 60, 70 milhões de euros pelo passo do David Neres. Paga o que vale. Vale. O David Neres, pra mim, vai ser um dos top 10 do mundo. Também acho. Já, já. Bom. Eu tô com essa coisa aí, Rafael. Tá com um sentimento? Tô com um sentimento bem gostoso. Mas, além do David Neres, o Milan quer outros jogadores. Do São Paulo? Do São Paulo. Do São Paulo. Eu acho que o Leonardo aí, ele ganhou uma porcentagem do São Paulo, viu? Um deles é o Lisieiro, que eu realmente acho muito bom. Muito bom jogador. E tá muito interessado no Lisieiro. Mas, assim, não tem oferta oficial. É só um rumor que surgiu aí. O São Paulo vende muito bem, cara. E o São Paulo sabe negociar jogador, né? O São Paulo vende os perebas bem, imagina o cara que tá bem. Então, eu não sei se compensa pro São Paulo já vender o Lisieiro, né? Nesse momento. Mas, eu creio que o Milan, ele teria muito espaço. Porque o Milan dá espaço pro brasileiro sempre. Aí, outro cara que o Milan tá interessadíssimo é o Everton Cebolinha. Esse também é maneiro, hein? Mas aí tem um porém. O Everton Cebolinha tem uma multa de 80 milhões de euros pra times estrangeiros. 80 milhões de euros é muito dinheiro. O Milan tá disposto a oferecer até 40 milhões. É a metade. A direção do Grêmio já falou que conversaria a partir desse valor. Então... Você pensa assim, vai... O namoro já começou. Vinícius Júnior só vai pro 45. Sim. Mas, tipo, o Vinícius Júnior ainda é uma promessa. O Everton já é uma realidade. Isso que eu ia falar. O Everton é realidade, então tem que ser um pouquinho mais... Sim. Valer a conversa, acho que... Beleza. O time brasileiro tem que bater o pé sim em valor, cara. Não precisa liberar por qualquer valor, não. Tem que abrir as pernas. O Corinthians adora abrir as pernas por qualquer... É, a Arena foi por 8 milhões. O Corinthians pega um pastel e um kisuco, você leva. Você pode escolher quem você quiser. Que é o Cássio. Que é. Um caldo de cama e um Nescau Ball. Pode levar. É impressionante, cara. O time que vende mal. Se bem que deve ter os motivos pra vender mal, né, Eduardo? Ah, mas enfim, vende mal. O São Paulo já vende bem, negocia bem. O Grêmio vende bem. O Rodriguinho, o Corinthians deu de graça aí. Tá arrebentando o Cruzeiro. Saudades, volta. O retorno técnico que o Everton dá pro Grêmio, às vezes não vale a pena o Grêmio negociar um cara que é tão importante pro time. Então é meio que abagunçar o time todo, né? Mas tem como negociar. Se o valor for condizente com isso, acho que vale a pena. E também tem o Douglas Costa, que pode estar vazando na Juve. Sempre que é reserva, né, Eduardo? Reserva, e a Juve sempre tá trazendo os caras melhorzinhos. O Susso, que é um dos melhores jogadores do Milan, ele pode ser negociado na próxima janela de transferências. E a Juventus tá muito interessada em contratar o André Silva, que é do Milan, mas tá emprestado pro Sevilha. Aí o Milan, acho muito astuta, se for essa coisa aí, porque já tiraria essa parada de ter o Everton e o David Neres, que queria um dos dois, né? Sim. Aí o Milan, muito astuto, tá tentando fazer essa troca entre André Silva, que a Juventus quer, pra pegar o Douglas Costa, que eu acho uma baita de uma contratação. Se der um trato na funilaria aí, pra não machucar mais... O André Silva já não vai voltar pro Milan, porque tem o Piantek e tem o Kultrone, que são ótimos jogadores. O Susso saindo, já botaria o Douglas Costa nesse lugar, e ainda ganharia dinheiro com a vida do Susso, e não gastaria na troca aí. Pensou lá, Piantek, Douglas Costa e David Neres. Rapaz. Fica um ataque e... E o Paquetop ali armando, polizeiro. Claro, se o Piantek continuar a fase que tá, né? Porque vai que dá uma de salar aí, é um ano aí. E pra não falar que o Milan só quer brasileiro, o Milan também quer o Lovren, zagueiro. Já não acho que vale tanta pena, a zaga do Milan é boa. Mas, quem sabe, seja uma boa aí, né? E fora os caras que podem sair do Milan, tipo o Abate, que já tá há 1.400 anos no Milan. Mas, ainda é um cara de grupo lá e tal. Mas, eu quero saber a sua opinião. Você acha que esses brasileiros que a gente citou aí, seriam uma boa pro Milan? Sim. Eu acho que todos aí encaixariam bem, viu, cara? Todos encaixariam muito bem. Principalmente o Douglas Costa e o David Neres. Querendo vazar com o Xanahoglu? O Xanahoglu pode sair também, é verdade. Não se firmou, né, cara? Eu pensei que ia jogar bem no Milan, ninguém nem lembra quem tá lá. Nem foda. Nem gol de falta não deve ter efeito no Milan. Pô, cara, dá onde o Marcelinho? Treina um asfalto aí, parceiro. Batia um asfalto lá no... Onde que era? No... No Bayer Leverkusen. No Bayer Leverkusen. É, e no Milan fez nem conta de falta, acho. Então, comenta aí o que você acha. Pra mim, Douglas Costa e o David Neres seriam perfeitos no Milan, cara. Um liseiro também. E eu acho muito bom, assim, porque não é aquela parada de super estrela, que é aquela coisa que a gente falou do Neymar, por exemplo, né? Pô, o Cebolinha também era uma boa. O Cebolinha também era uma ótima, né? Tipo, é uma... O Cebolinha, na verdade, é um plano B pro David Neres. Sim. Entendeu? Mas... Seria uma ótima também, cara. Que são jogadores do mesmo nível, né? Porque o David Neres joga na Europa que ele é muito melhor que o Cebolinha, entendeu? Cebolinha é ótimo também. Então, comenta sua opinião, eu quero saber, tá bom? Faz o cocô, curta o comentário, compartilha. É importante pra caramba. Dá o like, cara. O like é o que mais ajuda o vídeo a bombar. E o canal tá melhorando, graças a vocês. Muito obrigado aí, vocês gostando dessas coisas opinativas e tal, de notícia. A gente vai trazer sempre, beleza? Dá o like, que é o mais importante, absurdamente. Mais importante pro vídeo estourar e aí o canal cresce junto. Isso. A gente se vê no próximo vídeo, a qualquer momento nesse canal. Tamo junto e... Valeu. Tchau.